Música Você viu no bloco anterior o trabalho de um grupo de senhoras do município gaúcho de Paverama. Neste Clube de Mães, as associadas valorizam a cultura de suas famílias. Além do artesanato, elas fazem receitas antigas, como este biscoito da vovó que a gente vai ver agora. O trabalho no Clube de Mães hoje é mais do que uma atividade manual. Além do benefício para a comunidade de Paverama, traz satisfação para as associadas e valoriza suas origens como agricultoras familiares. Vocês fizeram esses pufes e encaminharam para a doação para o lar dos idosos? Sim, depois que nós fizemos cada um, fez uma e já tinha bastante prática, fizemos uma coleção e levamos lá para o lar dos idosos. E a gente também trabalha e se diverte brincando, porque a gente mesmo brinca com os procurados que nós vivemos e trabalha aqui com prazer. Com prazer. Porque nós gostamos. Que bacana, que legal. Quem está aqui é porque valoriza o trabalho, valoriza a comunidade, valoriza o município. Mas, mais ainda, eu descobri aqui, conversando com elas, que esse trabalho é um trabalho também que envolve o relacionamento de vocês, envolve também a cultura, a história das famílias, que são todas vindas do meio rural. Elas já estão, a maioria, aposentadas, mas se não trabalham mais os esposos também trabalham na agricultura, agricultura familiar, isso é importante. Mas, por valorizar a agricultura familiar, eu sei que aqui vocês também aprenderam a fazer receitas e trocam receitas antigas, né? Certamente. Hoje, eu descobri que a Elma tem uma receita antiga que tu conheceu e começou a fazer na tua família, com a tua mãe. Isso. Geralmente, a gente diz assim que é a receita da vovó, os biscoitos da vovó, porque foi passado pela vovó. Porque o trabalho até em culinária vai beneficiar também outras pessoas, né? O que vocês fazem? Porque com essa receita, a gente faz, o clube realiza o café da vovó. E é uma homenagem que o clube faz ao dia da vovó. Dia de Santa Ana? Isso. Dia de Santa Ana. Seja. Então, a gente lançou essa ideia das receitas no café e foi muito bem aceito. Então, convidar a Elma, já sei que sabe, para preparar para o nosso programa essa receita do biscoito da vovó. Biscoito da vovó. Já homenageando muitas aqui, que eu sei que são vovós, né? Então tá. Então, por favor, vamos fazer? Vamos. E para preparar o biscoito da vovó são necessários 4 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar cristalizado, 4 colheres de sopa de banha derretida, 1 colher de chá de sal, 4 colheres de chá de fermento biológico e 1 kg de farinha de trigo. Primeira coisa, Elma? 4 ovos que serão misturados, batidos. E agora? O açúcar. E o açúcar tem que ser o cristalizado? É, o melhor é o cristalizado. O outro é muito fininho, não vai dar certo. Agora nós vamos colocar 4 colheres de banha. Banha porque é uma receita antiga, né? Derretida, é. Sempre banha é sempre em função da história antiga da vovó. Da vovó, que a vovó usava arabanha, né? Ela usava arabanha. Não é isso? É, isso é, né? É. Vamos colocar o sal, que é uma colherinha rasa, uma pitada. É pouquinho mesmo, né? É, pouquinho. E agora o fermento. Ah, deixa eu contar a história do fermento. Esse fermento, ele já está aqui, ó, Paulo, que é o nosso cinegrafista. Ele está diferente, foi preparado como, hein? Elma, o que foi feito? Nós colocamos um pouquinho de água morna. E o fermento original é esse fermento aqui? É este aqui. Fermento para? É fermento biológico de pão. Biológico de pão. E aqui, colocou um pouquinho de água morna. É. Por que faz isso, hein? Porque se a gente coloca ele assim, ele não desmancha direito, depois no biscoito vai aparecer pintadinho. Então, fica assim, né? Fica assim. Então, agora vamos colocar o fermento. E funciona melhor, é interessante, né? Vamos aproveitar bem. Mexemos mais um pouco. Agora é a farinha. Vamos pegar a farinha, então, e vamos colocar na massa. A gente se ajuda, né? Até que a massa vai ganhando consistência. Então, agora nós vamos colocar a mão na massa, vamos colocar mais um pouquinho de farinha para ver a consistência dela. Porque o ponto ainda não está, está mole ainda, né? Ela está mole. A mão vai mostrar aqui. Pode mostrar ali? É. Ainda está mole, né? Ela ainda está mole, ó. Certo. Ela gruda, né? Então, ela tem que ser mais firmezinha, porque aí ela desmancha. Agora eu vou colocar a mão na massa. Vamos fazer assim, deixar ela bem firme. Se necessário, você coloca mais um pouquinho de farinha, para ela não ir grudando. Então, a massa é assim, bem sovada. A gente coloca um pouquinho mais, porque a massa ainda está meio mole. Ela fica grudando. Devagarinho, a gente coloca um pouquinho mais, para ela não passar do ponto. A massa já está estourando. Então, quando ela está estourando... O que é estourando? Ela dá um estalinho? Dá um barulhinho. Barulhinho? Aham. Então, isso ela já está pronta. A gente pode cortar assim. Ela fica... Como é que ela fica? Uns buraquinhos ali, você diz? É, uns buraquinhos, ó. É. Isso significa que a massa está pronta. Que ela está pronta. E não gruda na mão também? Não. Pronta a massa. Vamos cortar os pedacinhos e fazer as tirinhas. Então, da seguinte maneira. Agora, nós vamos cortar e modelar os biscoitos. Corto aqui. Aqui. E aqui, assim, modela. Ele fica do seguinte formato. Bem, depois dos biscoitos prontos, eles ficam em repouso em torno de uma hora, que é para levedar, porque o fermento é biológico. Fermento de pão, então eles têm que levedar. Como demora, então? Uma hora? A Elma já preparou aqui, ó. Os biscoitos já estão preparados há mais de uma hora. Eles já estão levedados. É interessante mesmo. Eles não ficam nada maior, quase nada maior de tamanho. Não. Porque não é o caso, né? Não. É. Eles estão no ponto mesmo. Certo. E agora você faz o quê? Agora nós vamos pegar e colocar na água quente. Água furo quente. Por quê? É para não cair a calda. É, porque os biscoitos não são fritos, é assado. A água está fervendo e a gente coloca eles na água quente. Por quanto tempo? É rápido. Ó, como eles já vão levantar, eles estão levedos, então eles já vão vindo acima da água. Então a gente já vai começar a tirar. Fica o quê? Um minuto, dois? É, só, só, eles estão prontos, é só o tempo da gente colocar e já tirar. E coloca onde tem um pano para secar a marracula? É, para eles não ficarem com água que a gente, eles vão na forma e a forma está untada para eles não grudarem. Agora eles serão colocados na forma. Untada? Untada. Com um pouquinho de farinha, que é para não grudar. Ó, no pano eles saem bem sequinhos, eles não saem úmidos. Ó. Vou colocar no forno, pré-aquecido, mais ou menos 200 graus, duradouro ligado. Quando eles estiverem douradinhos, estão prontos. Enquanto isso, eu vou iniciar a cauda. Duas xícaras de açúcar e uma de água. O tempo mais ou menos demora para fazer essa cauda? É até o ponto de fio. Para mais ou menos? Uns 10 minutos. A cauda está pronta quando está em forma de fio. Pinga grosso. Ó. Vamos virar. Colocamos no prato. Agora nós vamos bater até ela ficar branca. Depois de mexer bastante, pode observar que a calda ficou esbranquiçada. É, e mais grossa, ó. Então agora é a hora da gente colocar os biscoitos. Passaram 10 minutos, os biscoitos estão douradinhos, prontos. Agora vamos colocar a calda. Então vamos colocar a calda pronta. Vamos colocar os biscoitos. Ficam bonitos assim, bem lisinhos. Tem que se mexer rápido porque eles açucaram. Eles açucaram. Para, né, Maruva, é provar esse biscoito. Mas antes eu quero mostrar aqui, ó. Olha como ele ficou bonito. Ele fica, olha só, bem crocante. Por dentro bem amarelinho e por fora cobertura da calda, que na verdade é um glacê. Esse aqui realmente é o resgate, né, do produto de uma iguaria que eu acho, assim, que é mais das vovós mesmo, de antigamente. Então tem uma receita de biscoito da vovó, rápido, fácil e de excelente qualidade.